E jovens, lembrem-se, se vocês são afortunados o bastante hoje para terem um papai e uma mamãe vivos, amem-nos, honrem-nos, chegará a hora em que vocês acharão que eles são as pessoas mais importantes do mundo, se não acham agora. E nunca, companheirinhos, nunca digam esta palavra caluniosa, velho e velha. Não é o velho e a velha, é papai e mamãe. E um desses dias, quando eles saírem da sala no caixão com flores, vocês os ouvirem ser baixados no chão, o pastor dizer cinzas a cinzas e pó, não será o velho então, não será a velha, será a mamãe. Vocês estarão torcendo as mãos e chorando, isso mesmo. Agora, enquanto ela está viva, deem-lhe suas flores agora, e deem-lhe suas flores agora, e deem ao papai suas flores. Isso mesmo. Agora, e a melhor flor que vocês poderiam lhes dar é obedecê-los. E essa é a primeira promessa na Bíblia, o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e mãe, o que pode prolongar os dias na terra que o Senhor te dá.